Oi galera, vou tocar uma música do Heasy We I Want Mine Pra menina aí que eu vou dedicar Não sei cantar inglês Segunda parte também é ruim, então não repara Não repara Vamos lá, vamos lá, vamos e irixı Agora vamos lá Por um ano É um tempo muito, mas eu, vou lá, spend it by your side Can't find a place that destiny, you and me keep it up to date, you leave Every day I do the same to me, but so me too I'm torn, I'm torn to be, I am you are I'm not afraid anymore, I'm not afraid Forever is a long time, but I am, spend it, spend it by your side Tell me every day, I catch only up to date Smile, I won't mind it Smile, I won't mind it You know, know me Face me gently I can't leave it, bring it in Forever is a long, long time But I, will not spend it by your side Tell me every day, I catch only up to date Smile, I won't mind it Oh, I won't mind it I won't mind it Aê, como eu prometi, plaquinha aqui, olha Helena Nunes, pra você Beijo, beijo